Salve, salve galera! Beleza? Xaraizando mais uma vez aqui. E dessa vez eu vou de a pé, hein? Quem disse que eu não tenho perna? Vamos aí fazer uma gameplayzinha com a STG. Galera, foi uma partida bem equilibrada essa daqui. Mas ali, lá pro segundo terço da partida, assim, nosso time começou a sucumbir. O time não matava mais ninguém. Aí, eu achava que os caras iam conseguir virar. Mas por pura precaução, eu tive que chamar o Kalilpi pra garantir a nossa vitória. E evitar a virada dos caras. E é isso, pessoal. Fica com a gameplay. Tamo junto. É nóis! Tchau! 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 Tchau, tchau! Salve Kidzão, salve, salve Gabigol foi suspenso, suspenso porque ele não mostrou o puto Treta esse bagulho do Gabigol ainda Caraca, tem que ruxar E ae Kidzão, Kidzão a foto do Kidzão Deve ser o P, Charay, só para puxar assunto, quando tu era moleque, tu era moleque correria ou suave? Não, era suave, eu sempre fui de boa Ele tomou uma facada aqui que eu ouvi um grito Eu entendo moleque correria no sentido de fazer coisa errada Ah, entendi Não, mas eu sempre fui... Ah, eu falo assim de trabalho esses bagulho Ah, de trabalho eu sempre trampei alguma coisa, sempre fiz bico, tá ligado? Mas era suave Ah, fatiou eu, mano Achado safado Agora eu preciso ir para almoçar o P, Charay... E apagando... E apagando a torre a cidade Ah deixa eu ir para ela M predominantly Eu desmatico... Vocês vão ter um Miller Veridade Uma x쪽 Deve ser o seguidor P o caminho P roda Caralho, tem cara que era correria, nada, pô Foi nos anos 90, do jeito que ele tem 30 Eu 25, pô, eu nasci em 99 Eu vou apertar a campainha, até correndo desligar a energia das casas, o outro Não, pô, louco, tem um cara de acabado assim, tá louco Apenas 25 aninhos Somente Gostava de jogar um fute, eu ficava em casa jogando, os dois, mano Fazia os dois Gostava pra caramba de um futebolzinho também Aí depois, eu fui ficando tipo uns 16, 17, aí eu fui Jogando fute mais de lado Não, eu fui ficando muito pouco Não, eu fui ficando muito alto Não, eu fui ficando muito alto Eu sempre gostei de jogar bola, eu fui ficando de cima Chegada da escola, eu ia quase todo dia, mano Jogando bola No tempo dele, eu não tive videogame, olha isso Aí é exagerado Se vocês tivessem uma pedida, vocês pediriam qualquer coisa, o que vocês pediriam? Pediria... sei lá o que eu pediria Aí, porra, oxe Um milhãozinho de real, cara Um milhão? Não vai parar Tá bom Oh, vocês dizem que eu não curo ninguém Oh, ia curar o outro que não É, acho que me falta só de dinheiro Boniteza já tem de sobra Controle da batalha Eu sou de você Ok Ok Não 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 Na minha infância É Eu tive O game foi Ó Eu tive O Nintendo foi o primeiro que a gente teve Minha mãe comprou logo Foi o Playstation 1 Não, na verdade foi o Playstation 1 primeiro Depois o Nintendo Depois o Play 2 Aí o Play 3 já foi o meu irmão comprou E o Play 3 e o Play 4 fui eu Aí a partir do Play 4 fui eu Aí eu tive esses daí Aí eu tive esses daí Play 1 Play 1 Nintendo depois Play 2, Play 3 e Play 4 Aí depois eu montei um PC Ele lutou na segunda guerra Ele joga BF5 pra relembrar Olha isso Esse cara é a peste Eles são os comédia também Mas é isso Os games que eu tive Nunca tive Xbox Eu acredito Nunca tive nenhum Pedirei a saúde Por falta dela É Verdade Como lhe falta a saúde Eu tenho que pedir o que lhe falta Pra mim graças a Deus Saúde não me falta O dinheiro O que me falta é o dinheiro Tchau, tchau. Vamos lá. Recarregar um pouco. Ele lutou na Itália. Como foi o dia dele? Se lascar, pô. Quando vai ficando mais velho, a rotina é trampo. Casa, dormir, quem sabe final de semana. É, exatamente. Eu não sou muito sair. De vez em quando eu saio. De vez em nunca, quer dizer. Aí, mano, eu vou pra... Agora eu não moro mais com a minha mãe, né? Eu mudei de casa, mas é no mesmo bairro, tá ligado? Vim mais pro centro. Perto da minha empresa, uns 15... 10 mil de aperto. Aí, mano, aqui eu trabalho pra... O trampo é de segunda a sexta. De sábado tem extra. Às vezes assim. Geralmente a Atena agora. Aí... Mano, só trabalho. Chego em casa. Estudo um pouco. Aí já abro o live, mano. Só a minha rotina é essa aí. De final de semana, às vezes eu saio. Às vezes eu fico em casa. Entendeu? Até hoje me lembro que o meu primeiro console foi um pedaço de papelão. Parecia um playset. Olha isso, velho. O pedaço de console era esse, cara. O cara é tudo novinho, velho. Meu Deus, tem um Atari. Ai, ai! Tombou o meu... Filho da mãe, tombou o meu tanque. Vai fora. Caralho, o cara tombou o meu tanque na dinamite, velho. Ai, você tá doido pra aparecer, tá? Olha lá, ó. Todo ansioso. Ah, acabei de consertar meu tanque, mas é muito porno, mano. Avança aí, infantaria. Ah, acabei de consertar meu tanque, mas é muito porno, mano. Avança aí, infantaria. Objetivo DOC, foi perdido. Ela colocou dinamite ali, mano. Eu vou cair fora. Tá pra vocês. Tem até aqui da fumaça aí, ó. Peguezeira, Coney. Perdendo o ar aí, velho. Sai desse caveirão. Pera aí, mano. Tô ligando o tanque, já já eu respondo vocês tudo aí, hein. É nada que tem um cara aqui. Mano, tem um monte de cara aqui, meu Deus. Ai, tô lascado. Ai, tô lascado. Ai, ai, ai. Ah, me matou, mano. Deixa eu ver. Época de 360, aquele Firefly 3 e 4, GTA 5 e 4, Forza Horizon. Tudo pirateado porque eu não tinha dinheiro. Pior que na época do Play 3 também, era tudo assim. Agora, no Play 4 não, só tinha... O Play 4 tinha pirata? Eu nem sabia, pô. Você lembra que você tinha ou você não jogou no Play 4, se tinha jogo pirata? Não, eu não joguei. Só tive um Atari, um Poli Station e um Play 2 só. Ah, mentira. O Xara era operador de tanque na FEB. Tinha um escrito na lateral do tanque, escrito chupa bicho. Vocês também gostam de uma zoeira, hein? O cara ficou batendo no meu tanque, diametrando por baixo, jogando no rio. A partir do ano que você ia e disse que não ia fazer nada. É, dá pra fazer isso mesmo. Eu vi um vídeo e o cara coloca... Coloca um monte de dinamite na água, assim, ó. E quando o barco... O barco aliado mesmo passa, ele explode, mano. Pega o cara longe. Ah, é... 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 Tocar no B aí, hein? Você vai pegar o... É, chama o Kalilp aí pra mim, então... Ah, faltei sim, tudo bem. Ah, você é muito burro! Vai. Vou passar de novo, isso. Vai. Você joga ou não, você chama? Vai lá, chama aí. Pega lá que eu vou. 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 Trole um pouco com a Passourinha. Já me trollaram com a Passourinha. E aí 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 Traz da caixa aqui. é isso aí é o cara aqui é o cara Tá Eu não vou abastecer Tem um tanque aqui Tô vendo, tô vendo Cadê o tanque? Em cima da caixa d'água Tá Vai matando ele lá que eu não tô sem tempo Tem que recarregar aqui Em cima da caixa d'água lá Em cima da caixa d'água lá Peguei o tanque lá Tá na caixa d'água ainda? Ainda tá Peguei Ele tá com ressurgimento, sobe lá, sobe lá e destrói Rápido Já matei ele lá Tô assim pra parar os caras Cê é louco É Calilp nele Boa noite, boa noite galera que tá chegando aí Chegando gente ali por trás Vem Ó Os caras tá nascendo aqui, eu tô matando Hehehe Já vê ele não dá direito aqui ó Do ar né? É Vem prender aqui, por favor O tanque aqui ó Já foi, já foi É bom ali ó Ah Boa Já era Já era Aqui tá limpo É a limpa do Calilp Toma Seus otaro Não Não pensaram que ia ganhar não né? Ha Homem com o Calilp não Deixa eu dar uma avançadinha aqui ó Bem avançadinha É A Guiseira lixo Hehehe Boa, boa Amassei, amassei Boa, boa Amassei ali bicho Não tinha um pouco, levei um monte pro cara Boa Bora amassar Bora amassar Toma, toma